NONATO Nonato, cabeça erguida então pra trabalhar pela direita com o Luiz Henrique aí o garoto puxou pra caiota, disparou de longe que golaço! GOOOOOOOL! Um golaço com G maiúsculo Luiz Henrique pro Fluminense trouxe pra caiota, percebeu que era o caminho aberto pra um chutaço e a felicidade pra essa pancada de caiota no apoio na tabela, Danilo Barcelos agora se levantou, olha o gol! GOOOOOOOL! OLHA ELE AÍ! E quando foi ao ataque, foi mortal! Valeu o pedido do Marcão! Danilo Barcelos na tabela, se mandou no apoio o cruzamento encontra a cabeça do centroavante torna a movimentar o jogo lá pela ponta direita outro levantamento, dessa vez o Marco Felipe ficou bola ainda viva dentro da grande área pênalti! Atinge o jogador do Cuiabá, o número 9, o Rafael Elias, olha só e aí pênalti bem marcado, o árbitro bem posicionado que é uma característica desse árbitro, viu Jader? dos árbitros promissores, dos jovens árbitros que tem sido escalados este pra mim é o mais promissor, Ramon Abate Deu aquela respirada, concentrado Jonathan Cafu pintando pra cobrança de pé direito GOOOOOOOL! O Marcos Felipe até adivinha o canto, mas quando chega a bola já tinha entrado e foi na bochechinha da rede diminui o Cuiabá, o Fluminense tinha feito 2 a 0 Ó o Luiz Henrique, recebeu o garoto, balançou, o Nonato se apresenta, bate no canto! Pro Sandro então o gol deve ser anulado, vamos ver a decisão do árbitro e ele tá anulando né, tá tirando o gol e já vai mostrar cartão ó, cartão amarelo e foi pra alguém do banco do Fluminense ali por ter dito alguma coisa que não fez bem ao ouvido do Ramon Abate Abel então a repetição da imagem Gol anulado Aí pintou o Wender no ataque, a bola foi arrumada a chance do empate GOOOOOOOL! Na medida, na medida Jesus Cabreira entrou exatamente pra dar essa sequência pro time pra ser o cara da ligação ao ataque speeches eb 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 ae eb 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri